5, 4, 3, 2, 1 Saltem Indica feita de mana beans, atendente Forte O destaque guardado em 2 1 Resiste Beware... 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 Focus... 7 8 10 Estaque azul, podem depois dar logo as cenas, focos atendentes. O destaque começa a soltar. Aqui o James. Dinkins. Sonho. Estaque recital, não assaltos só não assaltos. Não. Ok, pode assaltar sim. Pena vem sim. Tendente up. À esquerda, atrás. Tick. Estaque em 3. E depois disto mandei cooldown no estilo. Espera, espera. Mas aí pode saltar, para aproveitar aqui um bocado depois. Castor. Estão a dar cooldown, salto. E 3. Slayer. E Castor. Estaque no quadrado. Estaque no quadrado e depois vamos para o meio. Jogar do golpe de 90x That would have wanted to do Draco. Aparentemente sido para o meio. Bora. E a tendente a sair em 2. Tem muita atenção. A tendente vem lá a frente. Saltou. Ah, mas não vão ainda, mas eu acho que cuidado Podes dar low cooldowns aqui, a 4 Funtz Fenix Finkens Frizzinger Beware Um bom salvation Hã? Um bom salvation Stack na estrela e até onde a sair Vamos para cima Isto é aquele Overland Beware Esqueci-me que era o que a gente skipava A ver Mas a seguir vamos para cima Seguimos para a estrela E não mandas logo o cooldown para a joga Ou sei depois É importante destacar logo na estrela Depois damos a tenant Depois saltar E guardar cooldowns E guardar cooldowns Exatamente E manda o Tide logo Para mais poder saltar E o crush tem coisa para aqui Limbo a seguir A seguir tá Quando sair é usado só No amarelo É no amarelo Estaca amarelo Aí ficou tudo fodido lá Beware Vamos para cima Eles dêem resto no Mario Assalta a James Dackle down Assalta a James E... Crush End on 4 Só no mana beans E mod E defensivos Defensivos After image up Primeiro Segundo E terceiro É agora o Limbo Já deste Se puderem puxar os de trás para aqui E atendente em 2 Um boomkin vai lá atrás Mandar já Atendente esquerda Malta esquerda 10 segundos para se ficar no quadrado Está quadrado Depois não estou ao meio Vou dar Tidy e vou fazer os shots Calma Calma Yeah Lá no meio Lá do meio Sim Ok Vou dar o link Dá 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 Super ward Salta Mas E castor Calma 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 Espera Altestones estiverem lá Altestones estiverem longe Eu estou encontrando Dada Comecem a limpar os... 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 os ates Atena Limpe os ates Lilpe os ates Malta Ah o E Não adianta Topamos da mana E depois do Atena Puxamos o boss Na seguir a pessoal O W agora sim Depois, depois do Bell Ah não deixo ninguém morrer, acho que gasto um vídeo Arter image up Agora bata no vosso Terceiro kick no arter image Moz e salta Dica peito e diga as tuas Dinkins Sono Depois voltamos para aqui, maldolinho rush Manna beans Não tenho, não tenho Ok, dei, dei, dei Attendant Mota mesmo no meio Mata-se-pel Mata-se-pel Stack para recital Quando foro ainda, peço Não queres caitar este, caita o boss Attendant está à direita Tenant está à direita Ok, foc já tenant, foc já tenant Foc já tenant Ok, vou dar o primeiro Eu não tenho nenhum Speed É só puxar o boss Sim Nice Noi, isto foi estelante Ainda para que o lote saiu Sim Sim, isto foi Estás puxar o botanante a qualquer coisa Uhum Botanante ainda não saiu Estás no nosso resort ainda 3 minutos Está que estrela a seguir, maldolinho O Attendant tem 5 segundos ainda para sair E o Adna vamos ter add for ages Só atacar amarelo e destruir o boss Segunda pota assim que tiverem dezenas Dancing Fever 8 vai ser sona E crash dele Q solta super war Vamos ter recital em 5 Handicapated Attendant up Attendant up Saco para o recital Saco para o recital Mana vinde-se quando puderes Se não tiveres a dançar E sona Pode, segunda pota Toda agente mal Ah, mas quase não Tanto igual Acho que a damage up Acho que a damage up Attendant Attendant malta, tudo no Attendant Segunda pota Windrush, Windrush Por favor Eu tenho Saco amarelo, saco amarelo Saco amarelo Attendant up Quando conseguirem Sital Attendant up No meio da malta Vai ser casual Próximo Fazemos aqui o Dancing Fever Ya, dá logo Attendant malta Attendant Attendant Mozzi solta Slayer solta Yeah, yeah Smash solta Attendant a sair Temos que matar este Attendant Esquerda Ya, stack for recital em 7 Phoenix não solta Phoenix não solta Estamos CR no Phoenix ele morrer Focus Boss Stack for recital Stack for recital Não, sério Não pego Tentei só não morrer malta Não morro aqui É só não morrer O Boss a morrer Cáete no Attendant Cáete no Attendant Cáete no Attendant Castor da Salvation Já está fora F*** F***